Na minha barra de pesquisa Meu nome é o primeiro mais procurado da minha lista E eu tento superar a nossa história De arrancar de vez a minha memória Mas esse coração otário, dama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Eu tento superar a nossa história